Para entregar o prêmio na categoria veículos, convidamos o senhor Odair Dutra, diretor de Business Banking do HSBC. A melhor franquia 2007 na categoria veículos foi Yes, Venta K. Para receber o prêmio, chamou ao palco o diretor executivo da Yes, Venta K, Raimundo Nonato de Castro Teixeira. Em 1994, nascia em Belo Horizonte uma rede de locadoras de veículos que se destacou pela rigorosa seleção dos seus franqueados. Além disso, Everton Pires Rocha e Raimundo Nonato Teixeira apostaram na qualificação profissional e o resultado está aí. A Yes, Venta K é pela segunda vez a melhor franquia de veículos. Boa noite a todos. Um dia sonhamos, há 13 anos atrás, termos uma rede de aluguel de carros inovadora, moderna, transparente, onde o franqueado atuasse permanentemente na gestão dos negócios, juntamente com a franqueadora. Esse é o modelo da Yes, Venta K, campeã, premiada pela segunda vez por esse brilhante projeto da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Nós somos uma rede que não temos rede própria, temos somente franquias. Então, o nosso sucesso é o sucesso da nossa rede. Portanto, eu gostaria de agradecer imensamente a minha rede franqueada, representada aqui pelo presidente do nosso conselho de franqueados, Leonardo Nogueira. Agradecer aos nossos sócios que há 13 anos acreditaram e acreditam e continuam acreditando no negócio, no mercado e nesse nosso país. Agradecer ao prestígio que a Associação Brasileira de Locadores de Automóveis sempre deu e dá ao nosso negócio, à nossa rede. E, sobretudo, agradecer à minha mulher que, nesses 13 anos, jamais deixou de me apoiar, ela e meus filhos e os nossos amigos. Portanto, parabéns, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, por esse projeto vencedor. Parabéns à rede IES, bicampeã no setor de aluguel de carros. Muito obrigado. Parabéns, IES, Mitzacar. O segredo do sucesso são três os segredos. O primeiro é o conhecimento do negócio. O segundo é o conhecimento do mercado. E o terceiro é o bom franchise. Um franchise, eu diria, de quarta geração, moderno, transparente, ético, sobretudo parceiro do franqueado. Esses são os segredos do nosso sucesso. Em 2008, será que consegue chegar a ser tri? Olha, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos continuar acreditando no negócio, no mercado, no país, nesse país que tem jeito, se formos sérios, éticos e profissionais, o exemplo que o franchise dá para o mundo dos nossos negócios. Então, acredito que vamos estar no páreo, vamos estar lutando para buscar o tricampeonato.